Existe muito disso, as crianças fazem algo errado, a gente fala, a mamãe fica triste desse jeito, assim a mamãe não gosta. Como assim a mamãe fica triste, assim a mamãe não gosta? Você vai assimilar para o seu filho que quando ele errar, você não gosta dele. E não dá para fazer isso, porque ele vai errar muito na vida dele. E você vai continuar amando o seu filho independente dos erros que ele cometa. Teu filho, você vai continuar amando. Ele não pode achar que errar é perder o seu amor, porque ele vai ter medo de errar. E se ele tiver medo de errar, ele vai ter medo de tentar. E se ele tiver medo de tentar, o que é que ele vai conquistar? Me diz, ele vai ter medo de tentar, então ele não vai querer fazer um trabalho na escola que seja difícil, porque ele tem medo de tentar. Ele não vai querer arrumar um emprego que seja mais concorrido, não vai querer prestar um concurso, não vai querer fazer uma faculdade concorrida, porque ele tem medo de tentar. E ele começa a ter medo de tentar nas coisas simples, ele não vai querer brincar com as outras crianças porque ele tem medo de tentar. Não dá pra colocar medo de tentar em cima das crianças, a gente precisa que eles cresçam justamente com a habilidade oposta a isso, que é a vontade de tentar e agarra pra ir pra cima, porque nós queremos criar seres humanos extraordinários. Nós queremos criar seres humanos que vão além do que a gente foi. Então não dá pra criança assimilar que toda vez que ela erra você não gosta dela, ou que você gosta menos dela, que você só dá atenção pra ela, que você só se importa com ela quando ela faz algo que te agrada. Porque errar faz parte, todo mundo que tá tentando, todo mundo que tá fazendo alguma coisa nova erra, é normal. Todo mundo que tá aprendendo erra, e tudo bem você errar. A questão é você ter a garra, a força de vontade pra ir lá e fazer de novo, continuar e aprender com os seus erros. Os erros servem pra gente aprender com eles. Então a criança não pode assimilar as duas coisas, nossa eu errei, a minha mãe me detesta, eu errei, a minha mãe não gosta de mim. Não dá pra ser dessa forma. Você continua gostando do seu filho apesar dos erros que ele comete, eu sei disso, só que ele também precisa saber. Então cuidado com o que você diz pra criança, porque ela pode estar entendendo que você não gosta mais dela. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, você vai justamente corrigir e ensinar o seu filho porque você gosta dele. É por amor, porque isso dá trabalho. Se você não for fazer por amor, você não faz mais nada nessa sua vida. Então é por amor que você vai corrigir. Mas não dá pra criança pensar que você parou de gostar dela. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O seu amor precisa ser incondicional, independente do que a criança faça. Até porque ela precisa confiar em você pra contar quando ela erra. Se ela acha que se ela errar, ela perde o seu amor, ela vai começar a esconder e vai contar pra outras pessoas. Ela vai errar e não vai vir falar pra você, mãe, eu errei, me ajuda. Ela vai falar pra outra pessoa, porque se falar pra você, você briga. Se fala pra você, você humilha. Se fala pra você, o amor cai. Entende? E aí fica aquele negócio, quando o seu filho erra, ele corre de você ou ele corre pra você? Entendeu qual a importância disso?